Aprender a blindar a minha imunidade emocional foi algo altamente transformador Eu vivia uma vida onde parecia que tudo dava errado Eu era uma pessoa extremamente insegura, preguiçosa Eu tinha medo de muitas coisas Eu era uma pessoa extremamente ansiosa e indisciplinada Viver pra mim não era uma coisa agradável Nesse jogo da vida, eu perdia mais do que ganhava E quando ganhava, eu não conseguia perceber a alegria nem o valor das minhas realizações E por isso eu nem tentava, eu colecionava sonhos que eu não tentava Por falta de imunidade emocional Qualquer coisa me abalava Me abalavam os insucessos E pela culpa do passado, eu alimentava os medos do futuro As frustrações me faziam querer evitar aquele sofrimento Me abalava as críticas, os comentários, a falta de apoio Quando as pessoas me diziam pra eu desistir Porque aquele caminho era muito difícil pra mim E eu sabia, eu tinha dentro de mim Que eu não tinha condições de superar esses desafios Eu não acreditava mais em mim As pessoas não acreditavam mais em mim E eu me sentia muito triste, muito mal por isso E pra ter passado por todos os desafios da minha vida que eu superei Ter superado, ter aprendido a superar cada um dos medos que eu tinha E eu tinha medo de tudo Eu tinha medo de falar em público Eu tinha medo de entrar numa loja cheia de vendedores Eu tinha medo de tentar a realização dos meus sonhos E por isso eu nem tentava Pra não sofrer mais um insucesso Mais um fracasso na vida E me sentir ainda pior Uma pessoa ainda mais fracassada Sem valor Quando eu aprendi a olhar pros meus medos A dominar cada um dos meus medos Quando eu aprendi a controlar a ansiedade Porque a ansiedade cansa Ela cansa mais do que estudar ou trabalhar Ansiedade é uma coisa altamente desgastante Que te trava na vida E quanto mais você se trava e você não consegue andar Mais você se culpa e mais gera ansiedade E aí entra um ciclo de ansiedade Trava Você não consegue ter disciplina Mais ansiedade É o mesmo ciclo, por exemplo De comer errado Quando você tá com um alto nível de ansiedade Você vai buscar por prazer Você busca prazer no seu smartphone Onde você passa um tempo nas redes sociais Pra encontrar prazer Você pode querer dormir mais do que necessário Pra encontrar prazer Você pode enfiar a cara na comida Na bebida Ou em outras coisas que é melhor nem citar Quando você aprende a dominar a sua ansiedade Você não tem mais essa necessidade De buscar um prazer Que compense essa ansiedade Você consegue encontrar a alegria de viver Aquilo que eu chamo de a grande meta Da hora que você acorda Até a hora que você vai dormir Não, não é a proposta de uma vida perfeita Mas é a proposta de uma vida muito mais leve Muito melhor Muito mais feliz Usando a sua energia Para as suas realizações E não Para as preocupações Para a ansiedade Que te desgasta Te traz a angústia Gera a impaciência A falta de domínio dos medos E você vive uma vida Muito menor Algumas pessoas De tanta insegurança Não sabem qual caminho seguir Pela falta de imunidade emocional Os medos te travam E te dominam Em qualquer caminho Parece difícil demais Então é melhor nem tentar Outras pessoas Sabem o que querem da vida Mas não sabem Como fazer isso acontecer Há aqueles até Que sabem o que precisam fazer Sabem o que querem Têm todas as condições Mas mesmo assim Não conseguem agir E aí é onde a culpa Vem De uma forma destruidora Avassaladora Quando eu Superei cada um desses itens Que eu acabei de falar pra você A superação da ansiedade Dos medos Da insegurança Da impaciência Do medo de ser julgado Pelas outras pessoas Do medo de errar Eu escrevi esse livro aqui Imunidade emocional É o meu quarto livro E pra um ex-burro Ex-preguiçoso Ex-gordo Ex-zero na vida Ex-ansioso É uma grande conquista É uma grande realização pra mim Ter escrito isso aqui Porque quando eu escrevi esse livro Eu percebi que na verdade Eu reescrevi A minha vida A minha história E hoje as pessoas que cruzam O meu caminho Pessoas que conviveram comigo no passado Me dizem Felipe Você renasceu Você não é mais aquela pessoa Que eu conheci Há alguns anos E com essas estratégias Desse livro Eu criei um curso Um curso muito maior Um curso gigantesco Chamado Imunidade emocional Um curso muito completo Porém Algumas pessoas Param, pensam e refletem Será que é a hora De entrar nesse curso Tão intenso Que é a imunidade emocional E aí eu criei O desafio 21 dias Pra que você possa Dar os primeiros passos Pra que você possa Experimentar Ter mais imunidade emocional Ter mais fé Mais autoconfiança Diante dos desafios Ter mais paciência Pra não perder energia Com angústia Com a impaciência Com o sentimento de atraso Onde você para e pensa Nessa idade Eu já devia ter realizado Muito mais Você se compara Com as outras pessoas E se sente atrasado Às vezes inferior Pra que você Viva uma vida De paz e espírito Onde você deixa O lixo que vem Do mundo Às vezes Lá fora Isso não te atinge mais As críticas Os seus erros E insucessos Você consegue manter Um equilíbrio Uma leveza Uma tranquilidade Diante Das tempestades Para que você Passe experimentar Também uma vida De mais autovalorização Porque enquanto Você não souber O seu valor A vida não vai te dar Tudo que você Poderia ter E também Para que você Passe começar A experimentar Uma vida De mais gentileza Para você Aprender a se perdoar Perdoar as outras pessoas Aprender a amar As outras pessoas E também a se amar E não gastar Seu tempo E sua energia Com raiva Com culpa Com tristeza Com medo Com sentimentos Que são altamente Destrutivos Para você Nesse desafio De 21 dias Eu consegui Selecionar Estratégias Do curso Muito maior Que é a imunidade emocional E eu coloquei Nesse desafio Dois itens Muito interessantes Primeiro 21 vídeos De mais ou menos 10 minutos 10, 12 minutos Onde você vai assistindo Um por dia Você pode escolher Assistir um dia sim Um dia não Eu não sei Como é que está o seu dia Se ele está muito corrido Mas Nesse desafio Você vai ter acesso Também A um grupo Onde nós Juntamos Reunimos Pessoas Que tem o interesse De evoluir Na vida De viver uma vida Muito mais feliz Muito melhor Muito mais leve Uma vida onde você Não vive Sofrendo pela ansiedade Sendo refém Dos seus medos Uma vida de muito Mais autoconfiança Onde a alegria De viver Faz parte Da sua jornada Da hora que você Abre o olho Logo de manhã Até a hora que você Vai dormir à noite Como seria se você Pudesse viver Essa vida Esse desafio É para te ajudar A dar os primeiros passos Nessa vida nova Para reescrever A sua história Para que você Possa viver sim Uma vida muito melhor E mais feliz Conquistar os seus sonhos Evoluir De uma forma Plena Pessoalmente Profissionalmente Financeiramente E espiritualmente Então eu te convido A participar desse desafio 21 dias Clique aqui Para que você possa ter Mais informações Eu criei uma condição Extraordinária Para possibilitar Sua entrada Nesse desafio E vai ser uma experiência Eu te garanto Eu te asseguro Incrível para você Uma última informação Você tem 7 dias Para experimentar Esse desafio E você pode cancelar Durante esse período De 7 dias Você pode começar Esse desafio Experimentar esse desafio Você tem 7 dias E quem te dá Essa garantia Não sou eu É o CDC O código de defesa Do consumidor Então Está assegurado Você não tem risco Nenhum Você pode entrar Nesse desafio Como são 21 dias Você vai vivenciar 7 dias Ou seja Você vai vivenciar 33% do desafio E se você estiver gostando Você fica Se não Basta que você nos envie Um e-mail Para que a gente possa Efetuar O cancelamento Da sua inscrição Sem qualquer Burocracia Então eu criei uma condição Uma forma de investimento Extremamente especial Extremamente Rara Porque logo A gente não vai conseguir Mas manter Essa coisa Incrível Louca Que a gente criou Uma forma de você Entrar nesse curso Nessa jornada De 21 dias Tão acessível Tão viável E tão incrível E tão extraordinário Então clique aqui agora Porque a única coisa Que você vai se arrepender É de não ter feito Esse desafio antes Seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Se você vai participar Desse desafio Com certeza Sua vida vai ser transformada Eu e a minha equipe A gente vai estar Junto Interagindo Conversando Trocando ideia Lá no nosso grupo Do desafio E vai ser Muito bom Vai ser maravilhoso Vai ser extraordinário Poder perceber Essas transformações Que aconteceram Na minha vida Que há 19 anos Eu promovo Em pessoas no Brasil E no mundo Também acontecerem Na sua vida Acredite Relaxa E vem pra cá Que vai dar certo Se você não vai participar Do desafio Tá tudo bem Quando você sentir Que é o momento Chega pra cá Que a gente vai poder Conversar E verificar Quais são as possibilidades De te ajudar Porque essa é a minha missão Esse é o meu servir Transformar a vida das pessoas Pra que as pessoas Não sofram O que eu sofri E não percam o tempo A vida Que eu perdi Um abraço pra você E até breve Valeu